Eles provocam fascínio e possuem tantas formas e cores que até parece que foram pintados à mão. Não é à toa que eles já foram temas de inúmeros desenhos animados e filmes. Hoje o credencial veio a uma exposição de animais marinhos. Tem de tudo aqui, até tubarão. Tubarão, 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 a dança do tubarão, tubarão. O colorido de peixes invertebrados marinhos muitas vezes nos faz jurar que foram pintados à mão, transformando o aquário numa verdadeira tela viva. Uita, tudo bem? Oi, Joana. Você que vai nos acompanhar então na exposição? Isso, vou mostrar para você as maravilhas do mar, os peixes exóticos. Então vamos lá que eu estou curiosa. O que a gente tem aqui para começar? Aqui nesse aquário a gente tem lagostas e garopas, principalmente a garopa laranja, que é um prato muito apreciado, quando ela está no tamanho normal, lógico, aqui ela está filhote. Aqui a gente tem um peixe porco, são vários peixes que não encontram normalmente em lojas de aquário, são peixes sempre exóticos que nós expõemos. Aqui a gente tem uma espécie que eu acho maravilhosa, que são os cavalos marinhos. Importante dizer que é um peixe, e fora que o macho é que fica grávido, a fêmea não. A fêmea só ajuda na fecundação, mas o macho é que vai ficar com a bolsa até nascer. Inclusive tem um macho grávido, né? É esse pretinho aqui? Esse daí mesmo, é esse. Ele vai ter filhotinho aqui? Ele provavelmente vai ter. Se ele achar que não é seguro para soltar os filhotes, ele absorve os filhotes como gordura para o próprio alimento. Aqui a gente tem um antenário, que esse peixe pode ser chamado de antenário ou peixe pescador. Ele tem uma antena semi-transparente na testa, que ele usa, por isso que o nome dele é antenário, ele joga essa anteninha para frente e balança ela. Parece uma iscazinha. Quando o peixe vai comer essa isca, ele come o peixe. Aqui a gente tem o baiaco espinho, ele vira uma bola de espinho se sentir em perigo ou em situações de estresse. Ih, olha só, o baiaco está querendo aparecer bem na televisão. Olha lá, ele se inflou todo. E aqui a gente tem uma personalidade muito famosa, que é o Procurando Nemo. É, esse aí é o peixe palhaço, né? Que todo mundo conhece, dispensa apresentações. Aqui a gente também tem o peixe morcego. Esse peixe, ele parece muito com o morcego, né? Durante milhares de anos ele tentou se adaptar a parecer com uma raia, mas ele ficou mais parecido com o morcego do que com a raia. Ele parece mesmo com o morcego, olha só. Aqui a gente tem o baiaco cofre. Por que baiaco cofre? A família dos baiacos sempre tem proteção, ou estrutural, ou interna, ou eles têm externa, no caso. Essa aqui, no caso, é uma proteção estrutural. Ele é todo osso, por isso que se chama o baiaco cofre. No mar, por ser aberto, por ser um ambiente muito exposto, cada peixe tem uma forma de se defender. Seja em cores, ou seja, em armaduras, ou seja, em formas de ser, camuflagem, venenos. Ah, e aqui tem uma moreia. É, a moreia amarela, que a gente pode chamar de moreia canário. E aqui tem uma enterradinha, que se chama moreia mirictis. Ela é um pouco cega, ela sente mais o cheiro. Elas são carnívoras? Todas elas aí são carnívoras. Moreias, quase 90%, 99% delas são carnívoras. Os outros peixes são onívoros, a maioria deles, no caso. Então, alguns são extremamente carnívoros, outros onívoros, que significa que comem tanto vegetais, quanto alimentos como camarões, peixes. Como pode um peixe vivo viver... Aqui a gente tem a moreia de chifre. Ela é um pouco cega, mas o olfato dela é muito apurado. A gente colocou um camarãozinho ou um peixinho vivo aqui dentro, ela faz a festa. Ela gosta da caça? Gosta. Bem, um pouquinho selvagem essa daí. Um pouquinho traiçoeira. Eu vou te mostrar uma moreia, que é bem interessante falar sobre ela. Aqui a gente tem a moreia moringa. Essa moreia, é interessante dizer, é que se ela der uma mordida na pessoa, ela se chama moreia 24 horas ou moringa. Por que 24 horas? Uma mordida dela dói 24 horas, intenso. A sobrevivência de peixes invertebrados em aquário requer em números cuidados, principalmente relacionados com a manutenção de uma boa qualidade da água, que é salgada. A equipe do Ita viaja Brasil afora com cinco caminhões cheinhos de água. E ainda obedece ao pé da letra o rigoroso critério do Ibama para a criação de animais marinhos em cativeiro. Janinha, agora está na hora de a gente ver os tubarões, né? Olha lá que eu estou curiosa. Vamos conhecer a Madalena e o Cléo. Madalena fêmea, Cléo macho. A gente apelidou eles disso. Mas o nome deles realmente é tubarão lixa. Esse tubarão, a característica de alimentação deles é principalmente crustáceos e moluscos. Ele é uma espécie que não morde, ele suga. Ele tem a força de 20 aspiradores de pó, de sucção. Ele tem dois barbilhozinhos que ele usa como um sonarzinho para achar comidas enterradas. Peixes enterrados, tudo isso. Ele acha, ele vai lá, desenterra e come. Aqui de fora a gente tem a impressão de que eles são menores, mas olhando lá de cima eles são bem grandes. O maior tem quase 2 metros, a fêmea tem 1,80 metros. Esse tubarão, em 20 anos, houve apenas um relato de ataque. Eles não têm aquela coisa de agressividade como os outros tubarões. Apesar de serem carnívoros. Apesar de ser totalmente carnívoros. Obrigada, adorei a visita. Tá bom? Um beijo. Beijo. E sucesso aí na exposição. Obrigado. Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Passar a noite em claro Passar a noite em claro